Bom dia, eu sou Silvia Rebelo e hoje faremos afirmações para cocriar o seu dia. Se for possível, faça esta meditação antes de sair da cama. Se não puder, faça-o o mais cedo possível. Sente-se ou deite-se numa posição confortável. Feche os olhos e inspire profundamente. E expire. E repare no seu estado emocional. Como se sente esta manhã? Se sentir alguma tensão no seu corpo, inspire profundamente. E ao expirar, liberte todas as tensões. Como se quer sentir hoje? Inspire profundamente. E retenha o ar nos pulmões. E conte. 4, 3, 2, 1. Expire. Retenha o ar. 4, 3, 2, 1. Inspire profundamente. E retenha o ar. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Expire. E retenha o ar. 4, 3, 2, 1. Expire. E retenha o ar. Retenha o ar. 4, 3, 2, 1. Inspire. E expire. Continua a respirar calmo e profundamente. É normal que venham pensamentos à sua mente. Quando eles vierem, gentilmente diga, cancela e relaxe. Repita comigo mentalmente a oração do Ho'oponopono. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos a tua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até ao presente, nós pedimos o teu perdão. Deixe que isso limpe e purifique, liberte e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Assim é. Eu sinto muito. Perdoa-me. Amo-te. Sou grato. Sinto muito. Perdoa-me. Amo-te. Sou grato. Eu sinto muito. Perdoa-me. Amo-te. Sou grato. Hoje é um novo dia. Você tem planos para hoje, mas não sabe como o dia vai correr. Mas está tudo bem. Lembre-se que cada pensamento seu está a criar o seu futuro. Lembre-se, você pode escolher todos os seus pensamentos. Liberte os sentimentos de medo, raiva, ansiedade, tristeza, ciúme ou culpa. O passado não existe. O passado não existe. E o futuro constrói-se. Mas agora é o seu presente. Aproveite. Envie amor para o seu dia. Envie amor para os locais para onde vai hoje. Repita comigo. Hoje, eu vou ser feliz. Eu amo-me. Eu concedo-me o dom de estar livre do passado. Eu foco-me no aqui e agora. Eu atraio ajuda de diversas fontes. Todas as mudanças que ocorrem na minha vida são positivas. A abundância flui livremente através de mim. Eu pago as minhas contas com amor. Eu mereço o melhor. E aceito o melhor agora. Eu sou um ser único, especial e maravilhoso. Eu penso com clareza e expresso-me com facilidade. O meu potencial é ilimitado. Estou segura e realizada. Eu escolho ver os outros com os olhos do amor. Eu encontro o amor em toda a parte. Eu liberto-me do medo. A vida é tão fácil para mim. Eu dou-me bem com a minha família, amigos e colegas de trabalho. Eu sinto-me rodeada de amor. Tanto em casa como no trabalho. Liberto-me dos medos infantis. Eu sou segura e capaz. Realizo mudanças positivas em todas as áreas da minha vida. Sou capaz de manter a calma nas situações de mudança. Sou capaz de cuidar de mim com amor. Reconheço e uso o meu próprio poder. Eu respeito. Eu respeito e faço os outros respeitarem. Eu não ligo ao que os outros dizem ou fazem. O que importa é o que eu escolho responder e o que eu acredito a meu respeito. Eu aceito os outros como são e amo-me e aceito-me inteiramente como sou. Que a paz esteja com você. Que a paz continue sempre com você. A minha paz eu deixo com você. E agora como se sente? Eu espero que se sinta muito bem. Tenha um excelente dia. E agora como se sente? Amém.